Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui a como ter crédito de graça na Google Play Store. Isso mesmo pessoal, vocês vão estar ganhando em um, eu já ganhei um real aqui, como vocês estão vendo aqui. Vou abrir ele, não está esperando aqui. Aí vocês estão vendo lá em cima, eu ganhei um real com ele. O que vocês vão ter que fazer pessoal, para baixar esse aplicativo, vocês vão lá na, como é que chama lá, vão lá na Play Store. E vai estar aqui ó, o Optinus Rewards. Aí vocês vão estar, vai estar na descrição, é só você apertar lá que vai baixar e baixar. Depois de baixar pessoal, a oportunidade de você ter uns bônus, crédito no seu Google Play, é aqui. Vocês vão lá, vai abrir. Vocês também podem compartilhar, que vocês vão estar ganhando mais dinheiro aí. O que vocês vão fazer? Aqui, aqui fala. Eu estou passando o dedo aqui ó. Não há pesquisas, avisaremos você quando uma nova pesquisa estiver disponível. Então, quando uma nova, ó, vocês vão estar de primeira, né? Vocês precisam nem esperar. Só que eles vão te dar uma oportunidade, tipo, de testar você aí com as sete perguntas aí. E depois das sete perguntas, você vai estar ganhando dinheiro aí. Eu ganhei, no caso, eu ganhei um real aqui. Aí que eu fiz as perguntas, só uma, umas perguntas ganha dinheiro pessoal. Olha que doido. Eu tinha três reais, três e cinquenta aqui. Só que eu gastei por um... Por um... Não tinha uma... Esqueci o nome do filme. Eu gastei dois e cinquenta com um cara com um filme aqui. E dois e cinquenta não, dois e reais. E nem sei quantos eu gastei, nem sei quantos que é o filme mais. E pessoal, é isso aí mesmo. É só vocês baixarem esse aplicativo aí, ó. Que vai estar no link da descrição. Pessoal, não se esquece, por favor, se inscreve no canal. Deixa o joinha pra fortalecer muito aí. E ativa o sininho, beleza? Deixa o like aí, pessoal. Se inscreve. Porque tem muita pessoa que não se inscreve, pessoal. Então, é... É só isso mesmo, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou e fui.